Tá bom, e o que acontece agora? Cara, eu tinha conversado com o Apu, quem não completar essa missão vai perder o acesso de usar nederita aqui no servidor. E cara, a gente conhece você, LG, não existe ninguém melhor do que arrancar as nederita do que matar esse pessoal e roubar as nederita deles do que você. Então, lembra que eu tinha contratado você aqui pra me ajudar também na prefeitura? Sim, lembro. Você vai ter que ser esse carrasco, você vai ter que ser Ifar, Serra, Tugin e Ugi Gamer. Tá, a minha dúvida é o seguinte, eu já chego e arranco a nederita deles, converso, tem alguma coisa que eles podem pagar ou fazer? Não, LG, eu acho que a missão tá dada, teve 10 dias pra concluir, todo mundo concluiu, só concluiu a sua no último dia, não concluiu? Eu fiz todas as minhas no último dia, eu fiz bem feita por sinal. E não deixou de fazer, os caras teve 10 dias e conseguiram burlar o sistema, então, LG, faça o que tem que ser feito, arranque a nederita deles e me traga. Tá, e depois? Depois eles vão perder o acesso de usar nederita, inclusive aproveita e cobra o imposto, porque eles não querem pagar o imposto também não, os três. Tá bom, tu pode me entregar um livro com o imposto deles, escrito? Eu vou pegar anotado, calma lá. Tá, larga na minha casa então, pode ser? Ah, beleza, melhor ainda. Eu já vou me preparando, eu já vou me preparando então. LG, eu confio em você, velho, você é o único que pode fazer isso. Ah, lembra, eu tenho a minha taxa de pagamento, é 10%. 10% de todos os diamantes? Exatamente. Beleza, combinado. Tá bom então, tchau. Eu sou o player mais perigoso da irmandade e eu acabei de me tornar um caçador de recompensas. Tudo começou quando o Adelete me chamou, ele queria conversar e aparentemente era uma coisa muito importante. Fala, aliado, qual é a boa? Salve, LG. Mano, aí a gente precisa conversar sério, mas não aqui do lado de fora. A gente precisa conversar num lugar seguro, então venha comigo aqui no quarto da Chiquinha. Tá, aí quando a gente chegou nesse quarto, ele explicou o que aconteceu. Cara, você não vai acreditar, vai. Terminou ali os dias da contagem pra gente fazer as missões e adivinha só quem que não completou as missões? Olha, eu lembro que o Tuguin faltava algumas, porque eu fui um dos últimos a terminar e o dele não tava todas as lâmpadas acesas. Sim, o Tuguin é um deles, mas não faltava algumas não, faltava quase todas, ele só completou acho que duas. Eu sei que teve uma que ele completou e não colocou o papel. Ah, mas sei lá, vai, tem que dar uma área nisso aí. Mas também tem o Serra, o Serra não completou as missões, inclusive, LG, ele burrou o sistema, ele jogou uma pedra. Não, o Tava Cesa, ué. Ele jogou uma pedra no sistema e o sistema reconheceu como se tivessem feito a missão. Tá, mas... E o Gui também. Até o Gui? Os três? A trupe dos palhaços. Sim, a gente teve 11 dias pra fazer as missões. Cada lâmpada representa um dia. Cada um tinha 5 missões, quando você completava uma missão, uma lâmpada descia em dia. Era praticamente dois dias por missão. E esses três aqui não completaram. Mas eu sabia que isso ia acontecer em algum momento na Irmandade, eu só não sabia que ia ser tão breve. Bom, eu tô animado. Eu já tava querendo que acontecesse alguma coisa mais viva nesse servidor. E como a gente vai entrar em combate, está na hora de não ir pra uma base secreta antiga minha. A base do clã do Focinho Vermelho. Lá vai ter itens importantes. O problema é que ela fica mais de 30 mil blocos daqui. Vai ser uma longa viagem. Vamos lá. Pronto, chegamos aqui na base do clã do Focinho Vermelho. E eu acho que aqui vai ser mais fácil as coisas. Essa é uma base antiga abandonada e nela tem algumas coisas. Como, por exemplo, o meu gato Bequetrefe e itens. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser trocar os meus itens atuais pelos daqui. Pois aqui é tudo de nederita. Também vou aproveitar pra reabastecer alguns itens que eu preciso. Como foi o gancho de artifício e, na realidade, acho que só. Por sinal, eu preciso de mais um escudo. Pra não revelar que eu tenho esse escudo do Focinho. Em algum lugar aqui deve ter com certeza um escudo do Focinho Encantado. Eu só preciso pegar ele pra mim aqui. E eu vou trocar o banner dele. Botei pro castelo e já consigo ver o nome dele daqui. Mas antes, um estandarte preto com linhas vermelhas. Sombriado preto, mais uma vez. E por último, a lua vermelha. Infelizmente, se eu fizer assim, não vai trocar. Então, guarda esse aqui também. E vamos fazer assim. O escudo da lua vermelha. Vai ser nosso símbolo temporariamente. Bom, tudo está pronto. A base de foguete e tudo mais que precisava. Agora, só pegar a chiqueira de poções. E vamos lá. Armadura equipada. Escudo também. Totens eu já tenho. Se precisar, a poção está aqui. Vamos tentar de uma forma pacífica. Boa tarde. Boa tarde. Por que você está assim, todo amadurado? Você não veio bater, não, né? A princípio, não. Vamos da forma fácil. Me dê tudo o que você tem de netherita. O quê? Calma aí, calma aí. Como assim? Me dá tudo o que eu tenho de netherita. Bom, como você sabe, teve aquelas missões comunitárias para todo mundo. E você não fez as suas. Você trapaceou nas suas. E estava escrito no mural que você ia ficar sem netherita. E quem você achou que ia cobrar? Eu, né? Cadê? Tá, 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 tá. Beleza. Mano, é... Então, cara, eu realmente tentei fazer as missões. Você vê? Eu completei quatro, mas teve uma que realmente eu não consegui. Então, é... Aí já não é problema meu. Todas as minhas missões eu fiz em um dia e teve mais de dez dias para fazer. É uma forma bem simples. Eu apenas fui contratado. Eu nem fiz aquilo das missões. Você entrega a netherita agora por bem. Ou eu fui contratado para te matar e pegar elas. Tá, 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 tá. Cara, é... Não tem muito por que eu querer te atacar agora. Até porque você não é um cara que eu tenho alguma coisa contra. E realmente eu pensei que isso pudesse acontecer. Então, ó. Só quero que você me deixe claro uma coisa. Me responde. Esse negócio das missões todo. Você foi contratado, mas isso é do a pu, né? Até onde eu sei, acho que é. Pra ser sincero, não é uma coisa que me importa. Tá, tá, tá. Beleza, tá. Então, como não é do delete, você pode ficar com as minhas coisas de netherite. Ah, não é só armadura. Cadê as ferramentas? As ferramentas também? Elas são de netherite, não são? Mas não é só armadura. Netherite. Tá bom. Falta algo? Não, tem literalmente tudo que eu tinha de netherite. Agora você abre o seu inventário e me manda uma foto dele no Discord agora. Tá, você quer que eu compartilhe tela? Não, pode mandar uma foto. Sem se mover. Tá, com isso eu consigo saber que ele não tá abrindo nenhum baú nem nada. Tá, tá aí. Deve ter chegado. Então, a print tampou metade do seu inventário. Coloca a caixa de shulker no chão e manda uma print que não tampe metade do seu inventário. Pelo amor de Deus. Eu lembro. Você tá tentando me enganar? Não tô tentando enganar. Calma aí. Vamos ver se ele vai mandar outra. Aí, tá boa? Coloca as duas caixas de shulker no chão e não abri-las. Por enquanto você tá livre. Agora, se você quiser seu system de volta, na real, fala com eles. Eu não sei essa parte. Ah, acabei de lembrar. Tem um aviso. Tudo bem que foi de forma pacífica essa aqui, mas se eu tiver com netherita da próxima, eu não vou avisar. Eu vou chegar e vou matar. É, foi até que bem mais tranquilo do que eu imaginava. Próxima fase. Final, tem mais duas pessoas pra cobrar ainda. Boa tarde. Eita, e aí? Bom, o primeiro já foi. É do CRM. Já? Que isso? Você nunca teve netherita? Pegou a conquista? Eu nunca teve, mas eu acho que agora eu vou ter. Que isso, cara? Bom, eu falei pra ele que qualquer coisa ele falava com vocês, agora eu vou atrás dos outros. Já deixou o livro na minha casa? Já, já deixei. Tá lá no seu trono. Tá, eu vou pegar as armaduras e depois você resolva o resto, então. Beleza? Até depois. Beleza, LG. Um já foi. Restam dois. E eu vou atrás do Tuguin agora. E vai ser fácil, porque a base dele, além de estar sendo ameaçada, aquilo vai ter um sinalizador dando resistência dois pra ele. A questão é, aonde que ele tá? Ele tá aqui em cima? Não. Então, provavelmente, ele vai tá em algum lugar aqui, porque ele sempre tá aqui. É só achar ele. Olha ele ali, ó. Olá, visita, visita. Que que é isso? É o Vinte Visita, uai. Visita? Você nunca veio aqui? Tá, então. Você quer que eu seja mais direto mesmo? Vai, fala aí por que que você veio, Jair. Você nunca veio aqui? Você veio por algum motivo. Dá tudo de netherita que você tem agora. É sério? É a questão lá das missão? É por causa disso? É exatamente por causa disso. Você teve mais de 11 dias pra fazer as missões? Não fez. Eu vim confiscar. Que é por bem ou por mal? Tá, quem mais não fez as missões? Serra e Gui. E você pegou as netherite deles? Do Serra já. Você é o segundo, o último é o Gui. Cara, não dá pra eu entregar isso agora. Ô, você viu em cima da minha base? Isso aqui tá rolando um ataque na minha base. Eu vou pra uma guerra daqui a pouco, cara. Então. Eu preciso das netherite. É que tem um problema. O quê? É que esse problema é seu, não é meu, né? No caso, eu tô sendo pago pra pegar a sua netherite. Não, LG. LG. Mano, tenha piedade. Olha em volta o que eu tô tendo que fazer, velho. Tem um cara no servidor tentando me atacar. Você não devia estar atrás desse cara, em vez de estar atrás de mim? Não, você não tá me pagando pra ir atrás desse cara. Mas você vai pegar a minha netherite? Eu tô sendo pago pra isso. É meu trabalho. Eu digo mais. Você teve tempo pra fazer as missões. E outra coisa, para pra pensar. Eu fui contratado pra vir e te matar e pegar a sua armadura. Eu tô tendo a chance de conversar. Me matar? Que isso? Eu não vou deixar isso acontecer, não. Sai, sai daqui. Tá bom, então se você quer dessa maneira, vai ser dessa maneira, então. O cara tá muito mais forte que eu, velho. Olha, já tá que ter quebrado sua armadura. Você quebrou minha armadura? Tá bom, chega, chega. Calma aí. Se correr, eu vou matar. Tá bom. Vai dropar? Vou. Só que você vai ficar bem desapontado, mano. Porque... Não, eu não ligo se você tem pouco item. Isso pra mim, eu não vou ficar com os itens. É, questão não é essa. Isso aqui é diamante. Olha meus itens. É só isso? Não, olha a durabilidade deles. É isso que você tá atrás? É isso que você queria pegar? Olha, não é pra mim os itens. Só fui contratado. Agora, vai e me manda uma print do seu inventário completo. Vou mandar, peraí. Tá bom. Acabei de mandar pra você. Tá aí. Tá, calma que eu tô olhando as caixas shulkers. Vai ter que colocar todas no chão pra eu ver. Tá aqui, ó. Uma, duas, três. Não abre nenhuma, ok? Tá bom. Nada, nada, nada. Tá bom, você passou. Não sei se tu vai querer se ter de volta, mas... Fala com o Delete, beleza? Ou com a pua. Tá, então o Delete te mandou aqui. É. E o Delete que botou essa TNT aqui em cima, então? Não sei. Eu sou só contratado, cara. Mas ele te contratou pra me matar. A diferença disso pra ele botar uma TNT aqui é pouca. E aí? Eu acho que ele contratou mais porque eu dou medo. Por causa que isso fosse pra destruir sua base, ele já teria feito, não? Não sei, mano. Tem um maluco no servidor tentando destruir minha base. Ah, de fácil, tem um ponto. Mas, se você quiser, contrata meus serviços, tá bom? Enfim, qualquer coisa avisa, tá? Tchau. Mais uma armadura pega. No caso, ele tinha pouca coisa. Eu vou aproveitar também pra começar a cobrar o diamante do pessoal, porque eu ainda não achei o Gui. Então, dá pra resolver tudo isso numa só, tá? Deixa eu entrar aqui na casa dele. Pronto, estamos na base do Delete. Bausito, graveto, placa, Tuguin, minha assinatura e os itens dele. E chegando em casa, temos um baú escrito Devedores. Suponho que seja o livro que o Delete fez. É? É isso mesmo. O Serra deve 252 blocos de diamante. O Gui, 300... Meu Deus. E o Tuguin, 168 blocos. Eu quero fazer uma cobrança diferente no Serra. Eu quero fazer uma coisa mais engraçada. Até porque pra cobrar os diamantes, eu acho que tem que dar um motivo a mais pra ele querer minerar do que só perder os itens dele. Até porque ele já não tem netherite. Então, eu vou pegar os itenzinhos e vamos fazer isso. Bom, como ele pode me atacar a qualquer momento e eu estou numa missão, não vou dar chance ao erro. Vamos ficar com as nossas coisas perto aqui. E a minha ideia é assim, dinamite. Ninguém quer perder a casa e todos os itens. Se alguém fizesse isso comigo, com certeza eu ia atrás de resolver o problema na mesma hora. Então, eu acho que isso aqui vai ser útil. Tampar aqui também pra ele não conseguir abrir o baú. LG, LG, o que você tá fazendo aqui? Que isso? Que isso? Ô, calma aí. Por que você tá colocando tnp na minha casa? O que é isso, cara? Ô, vai me bater mesmo? O que é isso? Por que você tá colocando tnp na minha casa? Por que você tá colocando tnp na minha casa? Por que você tá colocando tnp na netherite? Ah, calma aí, calma aí. Que item de netherite que eu tô? Pera, 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 pera. Como assim? Que item de netherite que eu tô? Esse item é do quê? É de diamante. Ué, parece de netherite. Dropa pra eu ver. Cara, é o molde, cara. Eu coloquei molde de netherite. Eu coloquei o peitoral pra eu ver. Mas você vai pegar de novo a minha armadura, irmão. Caraca, engana bem isso. É? Eu não posso usar, não? Tá, não. Isso pode, pode. Ah, é o seguinte. Cara, por que você tá colocando tnp na minha casa? Para de quebrar tnp. Como assim? Se tu quebrar, eu vou ligar. Por que você tá fazendo isso, cara? Porque aparentemente você não cumpre com nenhum dever seu. Eu não sei porquê, mas aparentemente é seu hobby. Como assim, meu hobby, cara? Você tá explodindo minha casa. Você deve exatamente 252 blocos de diamante. Calma, calma, calma. Você tá falando daquele negócio do delete? Sim. Porque eu tenho uma casa no servidor. Mano, para de colocar tnp na minha casa, cara. Porque você tem na ilha que é de todo mundo. Como assim, cara? Mas é a minha casa, é o que construí. Novamente, eu não faço as regras. Eu só tô sendo pago pra cumprir elas. Calma aí. Você tá fazendo isso porque você tá sendo pago, né? Aham. Então, se eu te pagar mais do que ele, você para? Eu não consigo nem pagar os 250 blocos. Você vai conseguir pagar mais? Quanto que você quer? 300 blocos. Cara, diamante eu não tenho tanto, mas netherite eu tenho. Você quer quantas netherite? 300 blocos de diamante. Cara, para de colocar tnp na minha casa. Eu vou ligar. Ó, você é meu amigo. A gente já deu bastante coisa. Eu vou fazer uma coisa pra você. Você deve 252 blocos, correto? Tá. Consegue eles em até 24 horas que eu passo um pano pra ti. Mas é o seguinte. Sem quebrar tnps, você tem 24 horas e já tá contando o tempo. E se você não conseguir até lá, eu vou atrás de você, da sua casa e tudo. Meu Deus do céu. Tá, 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 tá. Tá bom, tá bom. Vou conseguir. Mas para de colocar tnp aí. É isso, foi uma ideia muito boa. Eu definitivamente não ia estragar a casa dele. Ah, eu sou muito contra estragar a casa dos outros. Mas o que importa é que funcionou. É como a Dina diz. O medo que o pessoal do servidor tem de mim é surreal. Mas é isso, eu sou um caçador de recompensas do servidor agora. Então eu tenho que cumprir meu papel. Tá, eu peguei todas as tnts porque elas vão ter utilidade pra mim na hora de cobrar o gui. Porque o Tuguin, as tnts já estão lá. Vai ser mais fácil. Vamos fazer isso de forma rápida e fácil. E eu nem preciso me preocupar em equipar a armadura. Afinal, ele nem tem. Bom, muito provavelmente o Tuguin vai estar aqui de novo. Deixa eu ver se ele está em algum lugar. Será que é que está lá em cima? Vamos ver. Ela vai ser até melhor. Opa, tudo certo? O que é isso? Eu já te paguei já. Aquela era uma dívida. Você tem outra. O que? Outra? Não, não tenho nada não. Sai daqui. Essa acho que não adianta você correr não. Não, sai daqui. Acho que você não viu o que tem na minha mão, né? Ok. Essa dívida é diferente. Solta esse isqueiro, solta esse isqueiro. É o seguinte. Só esse isqueiro, solta esse isqueiro. Escuta. Sabe o imposto das casas, dos terrenos? Sim. Você não pagou. Adivinha quem foi contratado para cobrar de novo? Não, não. Espera aí, meu parceiro. Eu não estou nem na ilha. Eu não tenho nem casa lá. Eu não tenho casa lá. Tem a casa comunitária do Nether. E tem não sei o que mais. Não é a minha parte. Também eu vou cobrar. A sua dívida é Tuguin 168 diamantes. Que isso? Bom, se você não quiser pagar, posso ir lá então? Não, não. Espera aí. Tá bom. Vai pagar? Eu tenho, eu tenho diamante. 168. Aí, ó. É tudo? Você não entendeu. É 168 blocos. Eu nunca vou conseguir isso na minha vida toda aqui. Tá, eu vou te dar uma opção. Você tem 24 horas para ou conseguir esses diamantes, conseguir alguma coisa com o Delete que ele ia falar comigo, ou não importa com quem é a sua batalha. Eu mesmo venho e acendo as CNTs. Entendido? Que isso? Mas como assim, cara? 168. E o tempo já está contando. Esse servidor está virando uma loucura, mano. É, definitivamente eles são um grupo, porque as três pessoas que não fizeram as missões são literalmente as três pessoas que não pagaram as coisas. Por que eles estão contra todo mundo e contra a vila? Assim, eu sei que é chato ter que ficar pagando as coisas, mas foi uma coisa que todo mundo concordou pelo bem da vila. Inclusive eles, eles concordaram nisso pelo bem da vila. E daí, agora é isso, sabe? Bom, eu sou caçador de recompensas, eu estou aqui para ver o circo pegar fogo, então vamos cobrar a última pessoa. E olha só quem entrou no servidor. Demorou algumas horas? Demorou. Mas, finalmente apareceu a última pessoa da lista. Vamos tentar achar ele. Se eu não me engano, ele fica para cá mexendo com umas farms. Ele deve estar aqui em algum lugar, não deve ser tão difícil achar alguém. Aqui. Que isso? Que isso? Para, LG, para de bater aqui. Por que você não fez as missões? Como assim, velho? Eu fiz todas as missões que me pediram. Ó, eu vou te explicar de uma forma fácil. Tá. Eu fui informado que vocês não fez as missões e eu fui contratado para pegar toda a sua nederita. Ô, LG, tem algo de errado aí, mano, porque eu completei todas as missões, cara. Não faltou nenhuma, eu juro. Posso provar. Pode provar? Posso, eu consigo provar. Tá, me segue então. Tá, tá, vamos. Bom, isso é bem estranho, porque tá falando que ele não fez. A princípio eu deveria atacar ele, mas vamos dar o benefício da dúvida. Tá, tô aqui. Ó, aqui é onde marca todas as suas missões. E quando abre o seu baú, tem um papel que virou diorizo, significa que é uma missão que você não fez. Qual a missão que é essa? Tá, tá, eu posso explicar. Talvez eu tenha perdido o papel e joguei uma pedra só para completar a missão. Ah, ai. E olhando aqui, eu tô vendo que foi a missão de a farm de melancia, que tá pronta, tá bem ali no mapa. Me leva até lá então, eu tenho que conferir isso. Tá, me segue, vem comigo. Tá, aparentemente o Gui não tá mentindo, porque ele foi a única pessoa que não atacou de volta, ou não ficou dando desculpinha, ele só aceitou e pronto. Tá bem aqui. Entra na frente. Tá bom, tá bom. Só abrir o baú, vou até abrir também. Olha aqui dentro do baú. Ah, as duas são juntas? Isso, porque são bem parecidas, eu fiz tudo junto. Tá, então de fato você fez a missão. Então, dessa dívida você tá livre, mas tem mais uma aqui. Tem mais alguma? Bom, você sabe que todos os terrenos tiveram que pagar, né? Sim. Cadê? Você deve exatamente 350 blocos de diamante. Você tem eles pra pagar agora? Ó, agora eu não tenho, mas tem coisa errada aí, hein. Porque eu fiz uma casa de diamante bem ali, onde tá aquele beacon, pra pagar o delete. Eu acabei de entrar no servidor e a casa sumiu. Alguém roubou os diamantes que eu coletei pra pagar o delete. Tá, mas de qualquer forma aquela casa era pequena, não tinha 350 blocos nela. Tá, LG, mas eu prometo, eu vou pagar o delete, cara. Eu só preciso coletar mais um pouco de diamante. Quer saber? Ó, até agora você foi sempre uma pessoa confiável no servidor. Então, eu te dou 24 horas. Você entrega todos os diamantes, 350 e tá tudo certo. Mas fique sabendo, se você não entregar, eu fui contratado, fui pago pra caçar você vivo. Então, faz a missão pelo seu bem, tá bom, amigo? Tá bom, LG, eu vou fazer a missão, eu vou entregar todos os diamantes ao delete, eu prometo. Tá bom, qualquer coisa me avisa, tá? Eu vou avisar que você fez a missão lá que tava só errada, tá bom? Tá bom, tá bom, pode deixar. É nóis. O último passo de tudo agora é falar com o delete. Ô, opa, alô? Onde você tá? Quem tá aí? Tá aí embaixo? Desce aí, desce aí. E aí, LG, GJ. E aí, meu querido? Bom, tu viu a armadura do Tuguinha, do Serra, o Gui não tinha. O Gui não tinha, né, Delita? Na realidade, ele fez todas as missões. É que uma tava marcado que ele não fez porque ele perdeu o papel, mas ele me provou que fez. Ah, atendi. Então, menos mal, velho. E o Tuguinha também, você chegou a checar se eles fez mesmo as missões? Ele não fez, mas tá aqui a Zanderita dele, ele não fez mesmo e pronto. O Serra também não? Mas, ó, é o seguinte, eu também já cobrei o diamante de todo mundo. E todo mundo tá com o prazo de 24 horas pra entregar. E, bom, tá tudo feito. Toma aí, GJ, de volta o seu livro. Se alguém não fizer algo, você vai atrás de mim de novo. Mas agora, na hora que eles pagarem, eu quero o meu 10%, beleza? Não, combinado. Mas, ó, eu tenho que esperar todo mundo pagar certinho pra gente poder fazer essa divisão. Bom, se alguém não pagar, eu vou ser me chamar pra ir atrás da pessoa, beleza? Beleza, mano. Você vai contratar pra isso. Combinado, então. Aguardo o meu pagamento. Beleza, valeu. Até porque, se eu não me pagar, ele é o próximo.